Música Carlos Mendes, agora aqui na BR-101, no quilômetro 40, bem de fronte a Espovilha e na verdade eu estou no Catarina Caminhões, a maior revenda de caminhões seminovos do Brasil, que tem as melhores ofertas para quem quer comprar o primeiro caminhão ou quem sabe renovar a frota. Bom dia, Jagler. Bom dia, Fábio. Bom dia, amigo de casa. Ainda dá tempo, Fábio, de comprar o seu caminhão. Os bancos estão aqui dentro da casa, está fácil, venha para cá conferir, ótimas ofertas. Vem para o Catarina Caminhões, olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui no Catarina Caminhões, este Mercedes-Benz Axor, ele é um semi-automático, é um 2544, o ano dele é 2011, por 144.900, 144.900. Agora, olha só este Mercedes-Benz, é um Axor 1933, o ano é 2008, por 84.900, 84.900. Manda agora mensagem pelo WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas do Catarina Caminhões. Mais uma super oferta, Volvo VM 310, este é um 2006, por 70 mil Jagler, precinho pequenininho. Pequeno, Fábio, um caminhãozinho bom para o container, um caminhãozinho de fácil locomoção. Venha para cá que a gente vai fazer uma ótima oferta para você. Agora, olha só, este Volvo VM 310, este é um 2008, por 80 mil, 80 mil. É Catarina Caminhões, a maior revenda de Caminhões Semi-Novos do Brasil. Mais uma super oferta, Volkswagen 19320, este é um 2008, por 87.900, 87.900. Manda agora mensagem pelo WhatsApp que está na sua tela, e manda agora mensagem para que você reserve a oferta da sua preferência. Para fechar as ofertas aqui do Catarina Caminhões, nós preparamos para você este Scania 112. É um ano 84, este na cor azul calcinha. Olha só que coisa linda, azul calcinha é a cor, por 64.900, Jagler. Fábio, uma belezura, Fábio. Vem aqui conferir, ele está no nosso pátio, azul calcinha diferenciado, né? A gente vai fazer um precinho até melhor para você nesse caminhão. Eu tenho certeza que vai servir para você. Venha para a Catarina Caminhões, que aqui é um excelente negócio. Vem para cá, vem para o Catarina Caminhões, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui.